Música Nesse vídeo aqui é como você jogar em qualquer outro servidor do Free Fire sem aplicativo, sem nada, tá? A primeira coisa que você vai fazer é mudar o idioma do seu Free Fire para o idioma desejado do servidor que você quer jogar. No meu caso aqui vou escolher espanhol porque é o servidor mais parecido com o nosso. Depois disso você sai da sua conta e reinicia o Free Fire. E quando você fizer isso, você vai perceber que o Free Fire já entrou em outra língua, no meu caso aqui espanhol. Agora você precisa criar uma conta nova, você não pode usar a mesma conta que você usa no Brasil. Crie um e-mail novo, um Facebook novo, enfim, faça de uma forma diferente que você não use no Brasil. Pelo amor de Deus, senão não vai dar certo, mano. Depois disso clica em ok aí e aceita, vai entrar a partida normal. Agora vem um ponto muito importante, você precisa clicar aqui em Sudamérica, senão não vai mudar o servidor. Pode clicar sem medo, dá ok, vai iniciar a partida normalmente e você vai perceber que você já está em outro servidor. Qualquer dúvida, vai lá no meu canal do YT que eu deixei um tutorial completo e mais longo lá, beleza? Deixa seu like e me segue. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho